E aí galera, aqui quem fala é o Alan, e estou trazendo para vocês mais um vídeo de NonNonGalaxy Com uma pequena novidade galera, por um motivo de direitos autorais, está pegando muito em cima desse jogo Eu deixei ele sem a música, beleza? Desse vídeo em diante eu vou estar fazendo sem a música, porque está esbarrando muito nos direitos autorais Eu identifiquei três músicas, a introdução, aquela na hora que a gente abre o jogo Uma música de ambiente que fica tocando durante o jogo o tempo todo E também a música do Fever Time, as três músicas que eu identifiquei no jogo, as três estão dando problemas nos direitos autorais Ou seja, o desenvolvedor fez o jogo, mas usou músicas externas Ele tem permissão de uso e eu não, então eu não posso produzir vídeos usando essas músicas, beleza? Aí vamos jogando Aqui galera, é a fase que é totalmente submersa Tem esse detalhe aí Aqui como que eu vou fazer Eu vou depender das plantas subaquáticas É o único jeito Só que eu não tenho matéria Legal Ah, eu vi ali uma bolsa de ar, peraí Bolsa de ar não, uma zona com oxigênio, né? Fica plantando que nem peixinho, ó Que coisa, hein? Deixa eu ver que daria Daria que o espaço em terra está tão pouco, galera Então vou fazer o seguinte, ó Vou construir a base aqui em cima Poxa, acho que foi bug Caramba, meu Primeira vez que eu vejo um bug desse nesse jogo Na boa Como que eu vou fazer isso? Vou tirar essa terra toda daqui Motivo Parece que a terra está meio que escassa, né? Segundo motivo Tá vendo esse piso aqui onde estão plantando as coisas? Então, eu quero deixar o piso da base Na mesma altura do piso das plantas Motivo Charlie Charles O nosso pequeno robozinho carregador Bem, oxigênio Bom, caiu uma pedra lá embaixo Claro que eu não vou lá buscar, né? Sem material para construir o office ainda Então eu vou ter que procurar, primeiramente Cuidado com os peixinhos Que eles não são peixinhos Eles são piranhas, tá? Liga, não O nosso carinha ninja Ele vai fundo pra caramba Olha lá, os peixes se alertaram Sai fora Opa Eu encontrei material lá embaixo Só que está longe Longe demais Deixa eu ver pro lado de cá Beleza, ali tem Só que eu preciso de oxigênio Ali também tem Respirei Poderia até dar pra construir a base aqui Mas eu não quero não Vou encarar o desafio da fase mesmo Acabando o dia Parar de Fazer material Certo Então galera Parece que dá pra fazer um jardim ali Só que eu estou indo embora Agora sem pegar a receita no material Bacilei A primeira regra de um náufo É encontrar terra firme, não é? Ou seria ar pra respirar água Pra beber, sei lá O seguinte Aqui parece que dá pra gente montar uma base Confortavelmente, galera Acho que eu vou ficar por aqui Aqui em cima Tá legal, hein? Vou fazer isso Aí eu vou começar por onde Como esse bloco aqui Ele não se move Ele não desce Não sobe Não faz nada Eu vou aproveitar dele Só que eu vou abrir aqui E colocar a base encostada Do lado de cá Motivo Pra gente poder construir um corredor vertical aqui Beleza? Então já vamos colocar um cruzamento aqui Corredor vertical aqui E pronto Já dá pra gente começar a trabalhar Aqui Outro corredor vertical Aqui em cima vai ficar os plançadores de foguete Beleza? Aqui ó Eu vou Acho que eu vou substituir um Ali Não, deixa assim mesmo Aqui vamos colocar uma máquina de sopa Certo Vou tirar essas sementes daqui Isso não vai atrapalhar tudo Deixar elas aqui Mas na aqui galera Vou ter que fazer uma poderosa aquisição Beleza? Vocês talvez vão gostar dessa planta Vejamos como chegar até ela Escada subindo Beleza Eu acho que é a primeira vez Em vídeo Que a gente vai usar essa planta Eu vou deixar uma muda aqui Pra ter certeza que ela vai crescer de novo Porque ela é difícil de crescer Na zona de oxigênio Eu sei que ela cresce A outra muda Eu quero colocar por aqui Aqui vai ser um corredor Então ela tem que ficar nessa altura mesmo Aqui vamos começar a mexer um pouco no terreno Não se preocupe com o concorrente Certo Não dá pra colocar uma viga ali direto Uma coluna Acabou o dia Não enviamos nenhuma sopa Mas eu não me arrependo não Na boa Aqui Aqui Beleza Aqui eu vou começar a colocar Nossa plantinha basicona amarela Porque ela cresce mais facilmente Em lugares ruins Fica essa dica Essa planta que eu acabei de pegar Essa semente Que se parece com trigo Ela cresce em qualquer lugar Essa desgrama Beleza O copô já quer encher o saco Eu vou colocar um canhão aqui Deixa eles vim agora Eu vou colocar um canhão aqui o 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 Ok, isso foi fácil. Nada que uma esmilhadeira resolva? Uma serra? Ó, claramente minhas defesas estão horríveis, então é bom a gente começar a se preparar pra isso. Aqui eu não quero que o inimigo desça direto quando achar uma entrada, certo? Então vou mudar o esquema da base de novo. Aqui ó, vou deixar um lançador de foguete. Um, porque o foguete já sobe. Ali é certo, leva quem estiver no meio do caminho. E outro, porque eles vão ter que descer pra entrar. Vai dar tempo de eu me defender. E vamos mandar o nosso primeiro barril, dessa fase. Enquanto isso vamos fazer mais sopa. A planta de oxigênio, ó, ela demora. Só tá o brotinho lá. Deixa eu ver se a lá de baixo já pegou. A lá de baixo já cresceu. Beleza, a gente tem uma garantia. A sopa tá aceitável. Quer dizer que nesta fase eles aceitam a sopa de trigo. O que a gente vai fazer mais, vai ser o nosso capital inicial, né? Nosso capital de giro. Enquanto isso, eu vou colocar um cruzamento ali embaixo. Já vou colocar um cão de defesa aqui em cima. E vou colocar o outro aqui, quando tiver dinheiro. Porque como a estrutura mais alta é o lançador, com certeza vão atacar ele primeiro. Certo. Bistão se esbaldando na sopa do concorrente. Beleza. Bistão se esforçou. Boa! Boa! Nah, no! Boa! O que é isso? Beleza, temos mais dinheiro Aqui eu vou construir uma segunda máquina de sopa E quando tiver mais matéria Então vamos vir aqui Que eu já vi que tem mais ali Eles não querem alguma coisa azul Uma fruta que eu não encontrei ainda Um tipo de alimento que eu não encontrei Beleza, vou colocar a máquina aqui agora Como havia comentado A partir daqui galera Eu vou começar a automatizar a fábrica Que aí vai ficar melhor pra gente trabalhar Primeiro eu vou vir aqui Essa planta a gente também pode usar Sabia? Ah, acho que já sabia A gente já tem a... Já tem o receito dela Aqui Tira esse bloco Vamos lá Vamos lá o foguete não chegou ainda eu vou deixar um charlie charles aqui já e é isso aí vamos fazer mais sopa para fregir rápido só que vai só fazer sopa aqui ó vou abrir aqui para que a gente tenha água nesse canto aqui então passa plantar lá perto pronto pegar oxigênio agora não adianta plantar a casa do break time aqui não cresceu a planta do oxigênio ainda o mercado já tem 50 por cento galera juntando as duas companhias claro aqui mesmo que o oxigênio e lá vem eles aqui eu vou colocar um traves e aí 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 aqui galera tá vendo esse espaço aqui ó entre a parede e a parede do office não deixe tá se sente também esse buraco porque aquelas bombinha maldita elas tem mania de descer aqui dentro e aí então deixa assim ó e aí 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 o e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Aqui eu vou construir mais uma máquina. 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 Ah! Dá uma melhoradinha no jardim, né? Ainda não. Bem molhada aqui, beleza, oxigênio. Então vamos colocar uma máquina de sopa ali. Seria a musiquinha do Fever Timer agora, mas como estamos sem música, então sem chance. Vamos pegar a matéria. Para a gente continuar construindo. Beleza, voltando para a falta de oxigênio. Beleza, que ele já respira. Aqui foi o seguinte, já vou colocar um bem, deixar o dia virar para não perder semente à toa. O legal de ser música é que dá para escutar o bem roncando. Acabou o dia. Certo, estamos em alta. Bora colocar mais uma máquina de sopa. Eu ia trabalhar com essas raízes aqui, essas que ficam no teto, mas é ruim que não dá para o Clarence trabalhar com elas. Então vou deixar elas quietas. Ai, errei ali. Vamos colocar o Clarence. para tudo funcionar direitinho, tira essa escada. Eu só vou ter que tirar esse degrau aqui. Oh, sai para lá, vai. Não quero que você caia não. Pronto. Aqui, vou colocar uma viga. Pronto. Vamos colocar Charlie Charlie. Aqui vai um Fred. Pronto. 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 quase só na água pegar mais eu não sei como que se comporta bem na água deixa dar uma olhada o bem parece que ele fica bem parece que também trabalhando aqui a galera dá pra fazer ficar na água acho que é meio que eu posso chamar semente ali que ele vai lá e planta só funciona direitinho beleza eu vou colocar um clarence ele também a fase está prolongando vamos tentar resolver isso então o 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